Ser médico é algo simples, singelo É um sentimento que acompanha o verdadeiro doutor Muitas vezes desde sua infância É gostar de gente É gostar das relações humanas Olhar o outro com respeito e tratá-lo com amor Com dignidade É curar quando possível Aliviar quase sempre Consolar em todos os momentos Minha motivação e razão de ser médico É transformar doença em cura Feliz dia do médico A todos meus companheiros de profissão